Fala galera, belezinha? Você está no canal League Team e esse vídeo vai ser mostrando a localização do Forte Baix 55. Basta você cair aqui em Colinas Assombradas e cair aqui nesse prédiozinho, vim aqui na direita e você já consegue achar o Forte Baix. É isso, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui.